Defesa do dono Pode vir Defesa do dono Para aí um pouco, para aí um pouco Defesa do dono Vou pedir pra você andar Vai lá, anda pra ele lá Para aí, para aí, para aí Beleza Tudo bem? Tudo certinho, hein? Beleza, obrigado, viu? Pode ir embora, vai lá, pega o dono lá Isso Tá dando gorro, olha aí, não tá dando gorro Para aí, para aí, para aí, para aí Tudo bem? Tudo indo embora, hein? Beleza? Então tá Ataplaça 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 Tá Defesa Ataplaça Ataplaç Obrigado.